Por agressivos assuntos citados a meu respeito Tudo que vivemos juntos se for por mim tá desfeito Consultando o sentimento descobri que o casamento da gente chegou ao fim A vida a dois que eu pedi eu nunca imaginei que um dia eu fosse transformada assim Foi amargo que eu vivi aguentando até agora Mas se agora eu decidi não dá mais eu vou embora Eu nunca encontrei razões pra quebrar opiniões e essa também não vou Cansei de ser idiota e como paciência esgota a minha ansia esgotou Você se casou pensando que casamento enricava Eu me casei apostando que você também me amava O tempo passou ligeiro não pude lhe dar dinheiro você não me amou também Ambos fomos enganados mas os únicos ocupados somos nós e mais ninguém Serei o próximo infeliz a perambular na rua A casa fui eu quem fiz mas pode ficar que é sua Da bumbilha quebra apenas uma das malas pequenas e uma roupa pra o serviço De acordo a lei que ele ampara quando o casal se separa o homem só leva isso Sela outro patrimônio pra arruinar sua vida Dividir o matrimônio de uma união mal vivida Não é o meu interesse se seu problema foi esse pode ficar sossegada Tem razão de ser sincero por mais que sofra não quero lhe prejudicar em nada Eu sei da dificuldade que vou ter mas tô disposto É melhor sentir saudade do que morrer de desgosto Essa decisão pensada deveria ser tomada por nós agora ou depois Você por dez me agride mas nem por si se decide eu decidi por nós dois Essa decisão pensada deveria ser tomada por nós agora ou depois Você por dez me agride mas nem por si se decide eu decidi por nós dois E aí